Idosa perde dois mil reais após golpe de criminoso que se passou pelo filho dela pedindo dinheiro. É duro. Quem vai nos contar esse caso é o Fantônio Pessoa. Ô Fantônio, eu não sei. Você sabia, Fantônio, que daqui uns dias não vai ser assunto mais no jornalismo? Tá? Quantidade de coisa tá acontecendo? Vai deixar de ser assunto. Não é possível, Fantônio. Outro golpe? Pode dizer, Nicole Mendes, a polícia foi acionada e recebeu o seguinte relato. Uma senhora de 62 anos, ela recebeu uma mensagem no celular, o filho dela pedindo depósito de dois mil reais, porque ele tava necessitado. E ela foi, olhou a mensagem e fez o depósito. O detalhe é que o filho chegou em casa horas depois e aí ela falou assim, ô meu filho, o que você fez com o dinheiro que eu te mandei? Ué, mas eu não pedi dinheiro, senhora, não, hein? Pediu sim, tá aqui, ó. A mensagem no celular aqui. Aí quando foi ver, a mensagem tinha chegado para a vítima no número estranho de uma pessoa que se passou pelo filho dela e pediu dois mil reais. Ela fez o depósito e infelizmente ficou no prejuízo, Nicole Mendes. Agora a polícia vai tentar identificar a origem dessa ligação, dessa mensagem, quem foi que mandou. E aí você sabe que via de regra, esses bandidos, eles utilizam esses crimes virtuais, esses crimes pelo telefone. Eles utilizam o chip, número clonado, toda aquela sorte de artifício para poder enganar as pessoas. Aí fica difícil para poder saber a conta, fez o Pix ou fez uma conta que foi aberta simplesmente, está lá disponível simplesmente para golpistas. O importante, Nicole Mendes, é que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe. Se a pessoa está se fazendo passar por filho com um número estranho, um número que não é conhecido, tem que se ter um código. Você vê que a gente até aqui, eu e você, você e eu, até para a gente conversar, nós temos um código. Eu sei que hora que você vai me chamar, você sabe que hora que eu vou parar de falar. Até isso é necessário. Então hoje, entre familiares Nicomedes, tem que haver um código para que você tenha certeza. Eu, por exemplo, tenho um código que eu converso com as minhas duas filhas, um código diferente para cada uma. Então quando a gente começa a conversar pelo telefone ou receber mensagem, elas sabem que tem que passar a senha, tem que passar o código para saber se realmente eu estou conversando com a pessoa certa. Então tudo isso, Nicomedes evita esse tipo de situação. Ficam os nossos sentimentos aqui à vítima e fico alerta, Nicomedes, para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe. Quando eu falo assim que é idosa, a gente já vai, eu, eu sim, eu fico mais sentimental, já vou pensando lá naquela senhorinha que custou conseguir a aposentadoria ou por uma questão do destino, acabou perdendo o esposo e ficou com a pensão, que é um recurso tão pequeno, tão pouco, né? Mais suficiente para ela. Aí a pessoa vai juntando, questão econômico, né, Fantônia? Pessoal das antigas são econômicos, né? Minha mãe vive bem, minha mãe vive melhor que muita gente que ganha muito dinheiro. É, porque sabe fazer a reserva, né? Aí ela juntou esse dinheirinho, aí o filho pede. Ah, esse dinheiro eu tenho, vou passar para o filho. Não é o filho, é o golpista. Dia desse, Fantônia, eu pisei. Foi 300 reais, Evanique? Eu pedi o Evanique, era um sábado, né? Evanique, manda 300 reais de pix pra mim. Sabe o que o Evanique fez, ô, Lamonier? Ligou na hora de vídeo. Ele estava até pintando lá o quarto da filha dele. Ô, Nicão, e aí? Tranquilo, tranquilo. É você mesmo? Sou eu? Você está me pedindo dinheiro? Eu falei, claro! Aí ele mandou. Viu, Fantônia? Quando for assim, eu, Tomás, não vou falar direto com você de viva voz. Fantônia, faz o pix aí pra nós. Igual eu estou falando aqui. Fantônia, faz o pix aí pra nós. Olha lá, o sinal dele. Quando é assim, o sinal tipo cai. Olha lá. É, esse tem bala na agulha. Ei, Fantônia, eu fico triste falar de golpe. A gente está brincando aqui, mas... A quantidade de golpe que a gente fala aqui, né, rapaz? Isso não acaba. O negócio do... Tudo com o idoso. Falou bem. A maioria com o idoso. A gente está brincando. Absîm from the mówivel... E aí? Hanão! F zad Latinos.